Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe Ecofit, o número 440 de X-Plane 11, é o 4x7 na Saitei, som mais quente, cinquenta, papatango, limã e Zafi, Corcum e Interson Muniz, para fazer um voo, saindo de São Paulo Guarulhos, para a sua Enfile, eu estava feio com voo para vocês, mas aqui está, um cenarinho no aeroporto de Guarulhos, comprei esses dias com a Global Arts, faz uma semana porque tive muito problema no simulacor, mas aqui está, olha o terminal de espaçacense aqui como está, moderado por tempo, galera! Olhem! E olha, até o terminal 3 também! Até, até o que campo é que é para quem entra no terminal 3, galera! Que para ali, ali no meio é onde fica a Receita Federal, galera! Mas, bom, logo, logo a Cisquecola! Pô, eu consegui, ah, resolver o problema, só do Bombardier-Tales ser crescênicos! Então, então, provavelmente queremos um voo dele, tá? Tanto com a pintura, com a madeira e com a fã, tá? Tanto com a pintura, com a madeira e com a fã, tá? É, eu vou até a fã, que é o resultado que eu vou fazer, que eu vou fazer, que eu vou fazer o headset. Bom galera, prepara vocês se for logo que depois eu vou querer descansar porque eu tenho um trabalho para reconfigurar aqui o manse galera no simulador Então, vamos lá, vamos lá Caso se não tenha opção em vir, assiste para qualquer noite em Floripa. Caso se não tenha opção em vir, assiste para qualquer coisa. Caso se não tenha opção em vir, assiste para qualquer coisa. Caso se não tenha opção em vir, assiste para qualquer coisa. Caso se não tenha opção em vir, assiste para qualquer coisa. Caso se não tenha opção em vir, assiste para qualquer coisa. Caralho! Caso se não tenha opção em vir, assiste para qualquer coisa. Caso se não tenha opção em vir, assiste para qualquer coisa. Caso se não tenha opção em vir, assiste para qualquer coisa. Caso se não tenha opção em vir, assiste para qualquer coisa. Caso se não tenha opção em vir, assiste para qualquer coisa. Caso se não tenha opção em vir, assiste para qualquer coisa. Caso se não tenha opção em vir, assiste para qualquer coisa. Caso se não tenha opção em vir, assiste para qualquer coisa. Autopilot, autopilot. 2,500. É agora que vocês vão conhecer o cenário de sonho infelio feito pelo Arissan que tirar quase 100, hein, homem? 5. 5. 4. 4. 4. 3. 5. 5. forte aqui. Vamos lá. Aqui está o cenário com o aeroporto de São Henrique. Aqui está o cenário com o aeroporto de São Henrique. Aqui está o cenário com o aeroporto de São Henrique. Aqui está o cenário com o aeroporto de São Henrique. Aqui está o cenário com o aeroporto de São Henrique. Aqui está o cenário com o aeroporto de São Henrique. Aqui está o cenário com o aeroporto de São Henrique. Aqui está o cenário com o aeroporto de São Henrique. Aqui está o cenário com o aeroporto de São Henrique. Aqui está o cenário com o aeroporto de São Henrique.